Estamos de volta! Pois é, nós recebemos várias mensagens querendo saber mais sobre a acupuntura. A acupuntura é um ramo da medicina chinesa que cada vez mais cresce aqui no ocidente. E as pessoas têm muita curiosidade em saber como esse ramo da medicina pode tratar doenças e dores. Por isso, agora o especialista vai tirar as nossas dúvidas. Bora ver? Doutor, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença. E hoje nós temos dúvidas dos nossos espectadores. Preparado? Com certeza. Junaí Silva pergunta, doutor, o que é acupuntura? Excelente pergunta. Acupuntura, como diz o nome, aco de agulha e pontura de punção na pele. Toda vez que a gente penetra uma agulha na pele, o corpo entende que deu uma furadinha e vai responder liberando substâncias na corrente sanguínea, que são alguns hormônios, alguns neurotransmissores que fazem a gente sentir menos dor e ficar mais tranquilo. A acupuntura é um estímulo através da pele por agulhas. O corpo responde. A Janaína Oliveira pergunta, doutor, é seguro usar agulhas? Posso pegar alguma doença? Pode? Pode, se você não fizer no lugar que tenha realmente todos os devidos cuidados. Já há muito tempo, a vigilância sanitária exige que essas agulhas sejam descartáveis. O Marcos Vitorino pergunta, a acupuntura trata todas as doenças? Todas? Não. Nem a medicina trata todas as doenças. Mas a acupuntura tem muitas indicações. Pela medicina chinesa são mais de 300 e pela Organização Mundial de Saúde são reconhecidas mais de 30 doenças que têm algum tipo de evidência de tratamento. Tânia Maria pergunta, doutor, as agulhadas doem? Não, fica tranquila. A agulha tem a espessura de um fio de cabelo. A gente faz a acupuntura até em crianças, a gente percebe que elas aderem ao tratamento sem nenhuma dificuldade. Dificilmente alguém abandona o tratamento por causa da dor das agulhas. É muito tranquilo. Tem alguma contraindicação? Criança, idoso, qualquer pessoa pode? Existem contraindicações. Por exemplo, um paciente que tem problema de coagulação, acabou de fazer uma cirurgia de coração, está tomando remédios para não coagular. Ele tem um risco de você fazer furadas nele. Um paciente com sepsis, que é aquela doença que a pessoa tem uma infecção generalizada. Um paciente em choque, que está com problema de perda de sangue. Existem algumas condições, ou mesmo nos vocais da pele, que tenham ferimentos. Fora isso, é muito seguro. Na gestante, existem algumas limitações com relação a alguns pontinhos, mas também é muito seguro quando bem feito. A Gabriele Parente pergunta, doutor, eu tenho medo de agulhas, posso fazer acupuntura sem agulhas? Sim. Existe acupuntura sem agulhas? Existe acupuntura sem agulhas, que é a auriculoterapia. Que você coloca aquelas sementezinhas, a orelha equivale a um feto. E cada areazinha do feto corresponde a uma área onde você pode estimular. É uma parte que pelo todo, né? Você pode estimular, por exemplo, a questão da cervical aqui no pontinho e vai estar sendo equivalente. Claro que com agulhas é muito seguro, é mais eficaz e não dói. Existem dois caminhos, a acupuntura na dermatologia, né? Hoje você tem alguns relatos para as ruguinhas, para as estrias, para a celulite, para a gordura localizada. Ou mesmo para a obesidade. Interessante. Sempre vai funcionar de forma multidisciplinar. Sempre vai ser associada aos tratamentos dermatológicos convencionais, dentre outros. Mas existe sim um ramo da acupuntura que trata a beleza. Tem uma pessoa que pede para não se identificar e ela pergunta se qualquer pessoa pode ser acupunturista. Diz que tem interesse pela área, mas é estudante de uma área que não tem a ver com a área de saúde. Pode? Essa é uma pergunta de muita dificuldade de entendimento. Não existe ainda uma definição muito clara, né? O que hoje está em vigor, o que está em vigor no país, é que a acupuntura é restrita a médicos. Essa foi a última decisão que teve da quinta turma do Tribunal de São Paulo. Alguns conselhos de outras especialidades não médicas entraram contra essa decisão, mas ela está em vigor. Será julgado em algum tempo, né? Na instância superior, onde vai se decidir. Para mim, a resposta que eu dou é muito clara. O que importa é, você está indo atrás de um tratamento de saúde. Você chega com uma doença. E quem estudou doença, quem sabe tratar doença, é médico. Então, vou dar dois exemplos rápidos. Quando você chega com dor de cabeça, com dor na coluna, que são as maiores queixas no consultório. Uma dor de cabeça pode ser um aneurisma. Uma dor na coluna pode ser um câncer no rim com metástase para a coluna. Então, um não médico não vai saber fazer o diagnóstico diferencial. E a acupuntura pode mascarar os defeitos dessas doenças, que seriam as dores. Então, é muito importante que você procure um médico, porque você está tratando saúde. Só para concluir, se eu pegar um código civil e estudar ele todo, eu não me torno um juiz. Então, uma pessoa pode pegar um livro de acupuntura e aprender a acupuntura. Mas ela não se torna médico por este caminho. E por não se tornar médico, talvez ela esteja colocando em risco a medicina, a saúde e o tratamento daquele cliente. Então, é por isso que o Conselho Federal de Medicina defende que somente médicos que estudaram o diagnóstico diferencial possam fazer acupuntura. Então, a acupuntura pode ser tratamento principal, principalmente em dor, em situações de estresse, tristeza, ansiedade. Ah, eu estava tomando remédio para dormir e depois da acupuntura eu parei tomar remédio para dormir. Ótimo. Mas eu tomo remédio para pressão, tomo remédio para diabetes, remédio para o câncer. Eu vou fazer acupuntura e vou largar isso? Jamais. Então, essa é uma resposta que depende do seu médico. Você jamais substitui remédio. Você pergunta ao médico, estou fazendo acupuntura, posso parar isso ou não? E o médico vai te dizer adequadamente. Doutor, o Marcelo Rodrigues pergunta, tem acupuntura gratuita? Tem, pelo SUS, né? Então, eu já citei aqui que a gente tem alguns espaços aqui na cidade, a Universidade Federal, o Hospital das Clínicas, o Instituto do Banho de Reabilitação e a Escola Banho de Medicina. São lugares onde você pode fazer acupuntura pelo SUS. Doutor, mais uma vez, obrigada. Uma sabatina, né? Tranquilo, prazer em estar aqui. E, quando puder, estarei à sua disposição. Que bom. Minha gente, você tem alguma dúvida? Quer saber de algum assunto especial? Escreve pra gente. Programa cheia de assunto, arroba gmail.com. Até a próxima. Eita, que legal, hein, minha gente? Tem até acupuntura gratuita. Essa eu não sabia. Mas você fica aí, que no próximo bloco tem mais. Tem mais música, tem mais dicas. Agora, dessa vez, dicas de como a gente pode dormir melhor. E agora? Agora você vai aproveitar o intervalo e me adicionar no Instagram. Vai lá. Tem fotos, vídeos, deixa comentário. Eu adoro. Moeima, batira. Moeima, batira. E eu. E aí Moeima, batira.